Pra onde ela vai, pra onde ela vai Pra onde ela vai, pra onde ela vai, pra onde ela vai E ele tinha como nome salgueiro Por isso que hoje em dia É a origem daqui da comunidade Esse nome salgueiro E aqui Tinha uma árvore também Aqui muito conhecida Que é lá em cima, num pedacinho do céu Que é o nome dessa árvore salgueiro E tem como Parte histórica Dessa história O lugar onde os escravos ficavam Os barracões onde eram feitas As cantorias, as danças As lutas E isso tudo foi contado pela minha avó E por muitas amigas delas Que a minha avó também foi escrava Veio de Minas como escrava Sou Silvio Neitelles Faço parte da equipe da Comissão de Direitos Humanos Da Alerj E hoje estamos realizando Mais um Ocupa Direitos Humanos O Ocupa Direitos Humanos É uma atividade Da Comissão de Direitos Humanos Voltada para atender as comunidades Para capacitar E informar As comunidades Dos seus direitos Dos vários direitos Que elas têm E que são Negligenciados pelo Estado Eu sou Dejane Ferreira Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos A gente está agora No Ocupa DH Salgueiro E é um Movimento que a gente faz Há quatro anos Que é levar o trabalho Da Comissão de Direitos Humanos Às comunidades E as favelas do Rio de Janeiro Esse Ocupa agora Ele teve uma diferença Porque a gente Fez uma proposta para a saúde E a gente Para isso Além das preparações Das reuniões A gente também tem uma formação Para os voluntários E a gente fez A formação Ela está ligada A gente Explicar para os voluntários São vários voluntários De vários lugares De lugares distintos da cidade Qual é o trabalho Da Comissão de Direitos Humanos E o trabalho Dos voluntários É sair de inteligência E visitar algumas casas Fotografar alguns lugares Para ter corpo Ter materialidade Para as denúncias E situações Que as pessoas Apresentam para a gente Nesse ano A gente fez duas formações Que foi Um para os voluntários Que se inscreveram E outro Para a equipe de saúde Da família Que está aqui com a gente Também explicando um pouco Do trabalho da comissão A partir das denúncias E das declarações Dos moradores A gente envia Faz ofícios E encaminha para o governo Para cobrar Que ele faça a parte dele E a gente A continua acompanhando A gente não só Manda os ofícios Como a gente acompanha O processo sendo feito Até que as coisas Sejam executadas E uma das coisas Assim, ultimamente Que tem incomodado muito É o saneamento básico E a falta de água Aqui na comunidade Os encanamentos aqui Do abastecimento de água São impróprios Muitos deles Passam dentro de esgoto Vala negra mesmo E por isso Tem essa grande contaminação De verminose na favela Que Constatado pela Friocruz E constatado pelo Posto de saúde Hitor Beltrão Já tive Uma parasitose Por causa da água E meu sobrinho E meu tio Têm hepatite A Por conta da água Por conta da eliminação Da água Casa Moradia Água Para o próprio consumo E saneamento básico É um dever do Estado Para com a população A gente não está pedindo Favor a ninguém Meu nome é Helena Eu sou médica de família E comunidade Hoje sou preceptora Da UERJ Sou preceptora direta Da equipe do Salgueiro Do CMS Heitor Beltrão A estratégia de saúde Da família Ela vem para romper Com o modelo Hoje Que é o modelo biomédico Que é o modelo Centrado na doença E a gente A gente tem como base Outro paradigma Que é o paradigma Biopsicossocial Então a gente Não tem como cuidar Do indivíduo Sem junto Cuidar da família E da comunidade Em que ele vive Em que ele está inserido Então a estratégia de saúde Da família Ela acredita no cuidado Integral da pessoa E para isso cuidando De todo o seu entorno Então a gente já tinha Um trabalho em rede Com o CRAS CREAS O CAPSAD Alguns projetos sociais Dentro da comunidade O Caliel Arte de Viver A biblioteca A Rádio Se Liga Salgueiro E nisso Aparece a Comissão de Direitos Humanos Com a proposta Do Ocupa Salgueiro Que vem Acalhar Justamente com o que A gente acredita Que é a questão De reconhecimento De direitos Aqui no Salgueiro Eles Tem isso estampado Então eles sofrem Muita violência estrutural A questão da água É um problema Muito sério Tem a questão Da violência E a violência Que eles sofrem Por parte De quem Inclusive Deveria defender Que é o próprio Estado E nisso tudo A saúde vai sendo Interferida Por isso que A gente pensa No cuidado Como um cuidado Comunitário Para a gente Alcançar uma saúde De qualidade Uma lumpriga De massinha Uma lumpriga Viu? Por isso que tem que fazer Exame Para ver se tem lixinho Não pode É sujo Não, ela está morta Mas é de verdade Sujo Não, ela está morta 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 Não, ela está morta